Siqueira Júnior já tem dia e horário de sua estreia em cadeia nacional marcados pela Rede, Siqueira Júnior, febre nas redes sociais por conta de seu programa jornalístico na TV Crítica, ex-afiliado da Record TV em Manaus, Amazonas, ganhará um programa ao vivo, em cadeia nacional, pela Rede. Conforme apurou o jornalista Flávio Rico, em sua coluna no portal UOL, a estreia já tem data marcada, o próximo dia 28 de janeiro, uma terça-feira. A atração ainda não tem um nome confirmado, mas o que se espera é o tradicional jeito descontraído de Siqueira Júnior, que lhe rendeu recordes de audiência no norte do país. A irreverência de sempre pode ser aguardada pelo público, mas desta vez, sob o comando do jornalismo de São Paulo, a Rede, escolheu um horário estratégico para colocar Siqueira Júnior no ar. O seu programa estará na faixa das 18h às 19h30, sendo concorrente direto dos também policialescos Brasil Urgente, da Band, e Cidade Alerta, da Record, sob os comandos respectivos de José Luiz da Tene e Luiz Bat. Na grade atual, o horário que virá a ser ocupado pelo apresentador é preenchido pelos programas Tricotando e Papo de Bola. A direção da RD ainda não indicou quais serão os novos horários, mas tudo indica que eles não serão excluídos da emissora, mas remanejados para outra parte do dia. Uma decisão será tomada no decorrer das próximas semanas. Não há um desejo de acabar com eles. Segundo Flávio Rico, só no Instagram, Siqueira Júnior já possui mais de 2 milhões de seguidores. Antes de fechar com a RD, pintou um flerte bem forte com a Record, mas a páquera acabou tendo vida curta.